Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Estou um tempinho sumido, né? Porque essa época sem futebol está ficando cada vez mais difícil. Eu tento, aqui no canal, sempre olhar para o futuro. O passado traz boas e mais lembranças, enfim. Mas ficou. E o futuro diz muito sobre o que vai ser esse restinho de 2020 do Atlético, 2021, 2022, 2023, enfim. E, levando em consideração, quem o Dorival Júnior vem escalando? Quem o Dorival Júnior tem no elenco? O que o Dorival Júnior vem fazendo com esses jogadores? Que esse 4-1, 4-1, misturado no 4-3, 3 ali. Eu peguei vários times da história. Vai ser uma série de vídeos, onde teve muito estudo de tática, muito estudo de números, para ver se existia a possibilidade de encaixar no atual elenco do Atlético. E vocês vão falar, ah, você está comparando o Atlético do Dorival com o Real Madrid do Zidane, que é o vídeo de hoje. Cara, não estou. Eu estou pegando uma referência histórica de um time que ganhou, e ganhou muito, mas o que eu estou pegando é a maneira como esse Real Madrid ganhou. Não o fato de ter ganho, não, enfim, não existem comparações. O Real Madrid é o maior time do mundo, o Atlético é um dos principais times do futebol brasileiro, que vem crescendo cada dia mais. Mas, por enquanto, não existe essa comparação, disparidade financeira e comum, enfim. Só estou querendo deixar isso claro no começo do vídeo. Mas agora a gente vai falar sobre futebol, vai falar sobre o jogo, vai falar sobre tática. E eu vou botar o campinho na tela agora para mostrar para vocês o que eu penso que o Atlético pode fazer com o elenco que tem à disposição, com os jogadores que têm à disposição, enfim, não sonhando com reforços. Só os jogadores que estão ali na parte do elenco no site. Então vocês veem aí uma escalação que já consagrou grandes times, não só o Real Madrid, do Zidane, mas, por exemplo, o Milan do Kaká, o Milan do Ciro, que o Milan do Piro jogava, nessa maneira, com balãozinho no meio campo, né? Uma linha de quatro e dois atacantes na frente. Então é um time que é uma formação que ficou marcada por muito tempo na Itália. Hoje a gente tem a Lazio, que é um time que vem brigando na parte de cima da tabela. Hoje luta ali pelo título italiano com as jogantes, usando essa formação também. E eu vou tentar explicar mais ou menos, adaptar o que o Real Madrid fazia com esse time do Atlético. Então você tem o Santos no gol, uma linha de quatro, a gente vai falar daqui a pouco do uso melhor desses laterais. Escolhi o Kelvin e o Adriano pensando numa questão de amplitude, de profundidade, porque o Real Madrid tinha essa questão, um jogo muito forte pelas laterais com o Carvajal e o Marcelo. Então vi o Adriano e o Kelvin dando essa possibilidade de amplitude, dando essa profundidade. Que o Atlético hoje não tem, hoje o Atlético é um time que joga com os laterais por dentro. Hoje o Atlético é um time que vê Nicão e Carlos Eduardo todo momento indo para dentro. Então é um time que congestiona muito o jogo, fica muito embaralhado no meio. Então vejo os laterais uma possibilidade de dar profundidade. E a proximidade do Cittadini pela esquerda, do Eric pela direita, com os laterais, é uma possibilidade muito boa de cobertura também. Aí no meio campo tem o Wellington na base, Cittadini pela esquerda, Eric pela direita, como vocês viram. E na frente o Pedrinho, que eu acho que é o jogador mais capaz. Você pode botar ali o próprio Adriano, Canizinho, Marquinhos e Gabriel, fazendo a função que o Isco fazia muito, e eu vou explicar melhor como era essa função, e uma dupla de frente com Nicão e o Bisório. Você pode recomendar um pouquinho o Nicão, o Nicão fazia a função do Pedrinho, o Pedrinho fazia uma dupla de ataque, mas vejo o Pedrinho jogando ali, com a possibilidade de pressionar mais, é um cara que tem um vigor físico, então pode acompanhar a saída de bola. Afinal, da mesma maneira que o Atlético tem uma saída de bola muito forte com o Wellington, que é esse primeiro volante, esse homem central, o Pedrinho vai pressionar em sua mente central do time adversário, e a gente vai falar sobre a pressão. Mas existem algumas questões que vocês podem ver e não gostar desse time, por exemplo, o Nicão como segundo volante, o Nicão que é um cara que costuma jogar aberto como ponta. Cara, se vocês pegarem os melhores momentos do Nicão, os vídeos lá de highlights, e eu vou destacar os melhores momentos porque é onde o jogador se consagra, né? É sempre o Nicão jogando por dentro, o Nicão busca o interior do campo em todo momento da partida, então levo isso em consideração. Então, vejo o Nicão jogando por dentro, nem sempre jogando por dentro, no jogo você tem várias variantes que deslocam o jogador da sua posição original, nem o jogo de posição mais correto da face da terra, o jogador ficava ali, obrigatoriamente, no quadrado. Então, nessa escalação, ainda tem algumas variações que a gente vai ver. Então, é basicamente essa a escalação no começo do jogo. Agora, vamos lá. Saída de bola. Vou pegar uma circunstância de saída de bola, porque eu vi várias circunstâncias para entender se era capaz mesmo do Atlético jogar assim. Você tem o recuo do Wellington, Cittadinho e Eric descem também para dar o apoio, então é uma saída com bastante possibilidade, mas a partir do momento que fura uma primeira linha de ataque adversário, você já cria uma vantagem numérica, que você ataque com uma linha de quatro formada pelo Adriano, pelo Cittadinho, pelo Eric, pelo Kelvin, aí você tem o Nicão e o Bisoli na frente, já ali flutuando com muita liberdade, e o Bisoli centralizado. Então, você, a partir do momento que você fura essa primeira linha, o Atlético, que hoje é um time que dificilmente aproveita os espaços vazios, o que é que é espaço vazio? É muito do jogo em profundidade que a gente via o que o Thiago Muniz fazia. Então, eu insisto numa aproximação, uma compactação de um time tendo sempre a proximidade, uma alternativa de passe, uma alternativa de manter a bola, já que esse estilo de jogo em profundidade, de atacar os espaços, não vem dando certo. Então, a partir desse momento, você tem basicamente quatro, sete jogadores no campo de ataque do time adversário, e a linha de defesa também adianta e começa a jogar muito com os zagueiros. Sérgio Ramos e Varane faziam muito isso, o Casimiro também tinha uma participação muito grande, fazendo o gol em final de Champions, enfim, dando assistência importante em final de Champions para o Cristiano Ronaldo, contra o Bayern, e o Wellington tem esse papel de ter um passe, talvez, até mais qualificado que o do Eric, por exemplo. Então, vejo essa possibilidade de um time ter um volume muito grande, mas nesse primeiro momento, dessa primeira linha quebrada, você já tem uma superioridade numérica, e essa superioridade vai se acentuando com o passar das circunstâncias do jogo. Afinal, o time começa a trocar passes, e essa primeira linha que é responsável por quebrar esse primeiro passe, adianta também. Então, você tem basicamente todos os seus jogadores pensando na criação do jogo, e a gente já vê isso acontecendo no time do Orival. Os zagueiros jogam muito, mas às vezes jogam errado, às vezes jogam sem possibilidade de uma troca de passe, às vezes jogam sem o companheiro mais qualificado perto, e isso atrapalha. A gente já viu circunstâncias da saída de bola, agora a gente vai falar sobre a pressão. É algo que o time do Orival, o time do Thiago, o time do Diniz, e é uma tendência mundial, né? Existiu uma pressão muito forte, estudei muito esse conceito, porque existem pressões diferentes, uma pressão que você deixa o cara carregando a bola, vir até onde dá, e, enfim, não ter nenhuma possibilidade de troca de passe, ou você massacrar esse cara que está com a bola. Existem várias possibilidades. Não vou definir isso, porque eu acho que isso aí é muito característico do treinador. O Orival costuma fechar essas linhas de passe, fechar os espaços. Então, por exemplo, um jogador que se destacou muito com isso foi o Thiago Maia, era um cara que se destacava muito pelo número de interceptações. O Renato, que era um jogador mais experiente, que o Orival chegou até a fazer um paralelo com o Lúcio também, como não ter o poder de acompanhar, de perseguir, o Renato se destacava preenchendo esses espaços muito bem. Então, mesmo assim, você, na mesma maneira que você ataca com uma superioridade numérica, esse esquema é muito compacto. Então, a superioridade numérica é algo que vocês vão ouvir eu falando durante boa parte. Então, a pressão que eu imaginei o Atlético fazendo, com essa variável assim, ou pressionar o cara com a bola, ou pressionar os adversários para quebrar passes, é você avançar essa linha de 3 que você tem no meio campo, botando Pedrinho, Eric e Cittadini realmente para morder, fazendo uma segunda linha, afinal você já tem o Bisoli, o Nicão correndo atrás, você vai ter mais uma linha de 3 e o Wellington para pegar as bolas mais caras. Afinal, uma bola dividida aqui, outra aqui, a sobra vai acabar sendo do Wellington e a partir desse momento de pressão, ah, o último adversário conseguiu passar, você ainda tem sua linha defensiva bem montada. Então, acho que essa questão da pressão te dá uma possibilidade. Ah, mas o Atlético não faz algo parecido com isso hoje? Faz algo parecido com isso hoje, só que existe um espaçamento muito grande e uma falta de movimento, isso é uma falta de uma engrenagem melhor definida. porque às vezes sobe o Cittadini, às vezes sobe o Eric, aí o time recupera e não tem muito como o que fazer porque esses jogadores não têm uma aptidão tão grande com a bola no pé, não é nem com a bola no pé que eu quero falar, mas realmente de domínio de jogo. Então, por isso a importância de ter um Pedrinho ali, como eu falei, pode ser outro jogador no gosto do Dorival, que é o caso do cara que vai escolher, mas se você quiser botar o Jajá, enfim, Marquinhos de Gabriel, o Canezinho, cabe mais de um jogador nessa função. Aí você tem opções com mais técnica, o Nicão, o próprio Bisoli sempre ali perto. Então, mesmo se um jogador como o Eric que tem uma certa dificuldade de manter a posse, de trocar mais passes, de ter um domínio de jogo, você sempre vai ter uma alternativa perto. E isso serve defensivamente também. Quando um jogador avança, quando um jogador sai de posição, você tem outro jogador perto para cobrir. Então, a compactação desse time, tanto para atacar quanto para defender é um ponto forte e atacar ou defender pode ser atacar no campo defensivo, afinal, você sai em bloco junto ou defender no campo ofensivo. Essa questão da pressão, como eu venho falando, de você ter sempre os espaços bem ocupados pelos jogadores. Então, a compactação é basicamente isso. E muita gente pode perguntar, ah, intensidade. cara, é um conceito que eu venho discutindo, estudando, enfim, indo atrás, porque intensidade, não é um time que corre nos 90 minutos, não é um time que se desgasta nos 90 minutos, até porque é um time que corre, que se desgasta nos 90 minutos, é um time que não tem o controle do jogo, que precisa sempre estar correndo atrás. Então, é a capacidade de ter velocidade nas ações, nos movimentos. Então, ter capacidade num passe, ter capacidade num posicionamento certo, ter velocidade para achar um companheiro. Então, a intensidade tem que quebrar esse conceito, a intensidade é um time correndo os 90 minutos. Não é. É sabendo fazer as ações, preencher um espaço, enfim, como eu já tinha falado. Isso é muito importante para entender o ano do Atlético e que você está cobrando o Atlético. Porque eu vejo muita gente, ah, perdeu a intensidade de 2019. A intensidade de 2019 vinha muito por saber como o Rony ia fazer uma jogada na linha de fundo, como o Bruno Guimarães ia fazer um lançamento, onde o Marco Rubens está. Então, é capacidade, qualidade e velocidade das ações de jogo. E esse esquema, como eu falei, tem algumas variações. Mostrei ataque, mostrei defesa, mas durante a partida, dependendo como o adversário estivesse comportando, esse time tem algumas variações e a gente vai falar disso agora. A primeira variação que eu vou mostrar para vocês é muito parecida como o Atlético joga hoje. Um 4-1 do Wellington, dois jogadores à frente, um citadinho e o Eric, sempre jogadores de muita pressão, jogadores de muita intensidade, jogadores de muita transição, mas de pouco controle, o que acaba atrapalhando um pouquinho e, por isso, a qualidade dos laterais às vezes precisa se sobressair para ser o controlador do jogo. Algo que aconteceu um pouco contra o Colo-Colo, principalmente na primeira etapa, onde você tinha o Adriano sendo o armador do time, mesmo jogando na lateral direita. Aí você bota o Pedrinho na esquerda no lugar do Carlos Eduardo, porque eu acho que é um jogador mais técnico, um jogador que te dá mais possibilidades, mesmo gostando do Pedrinho mais perto do atacante, ali flutuando com toda a liberdade, jogando na faixa central, bom para enfiar uma bola, bom para finalizar, bom para um drible desconcertante sofrer uma falta perigosa. Aí você joga o Nicão na direita e o Visório Centralizado é uma variação meio óbvia do que o Atlético vem fazendo. E a segunda variação é um 4-4-2 com uma alteração que pode ser o Pedrinho no lugar do Cittadinho e o Cittadinho no lugar do Pedrinho. Porque o Cittadinho faz bem esse papel de entrar na área, de aproveitar bem os espaços, às vezes sendo até um segundo atacante. Eu lembro de uma partida no passado contra o Corinthians que o Cittadinho entrou e fez o gol contra a Bahia e também entrou na área e fez o gol. Então, nesse campeão que vocês estão vendo aí pode ter essa alteração, mas também é uma possibilidade. A dupla de ataque na frente duas linhas de 4 bem compactadas. Acho que é um conceito que o Zidane utilizou muito, que aquele Real Madrid utilizou muito. Utilizou em momentos de aperto onde o time se fechava, se compactava. Dependia muito da qualidade de marcação dos jogadores também. Você tinha o Carvajal no Leão, o Casemiro no Leão, a dupla de zaga é impecável, mas essa compactação de todos ajudando. muitas vezes o Kroes cobria as subidas do Marcelo ou o Modric cobria as subidas do Carvajal. Então, essa importância dos jogadores por dentro, acima do Wellington, é também de cobrir os laterais, de fazer uma linha defensiva compacta quando você não tem todos os jogadores nas suas determinadas funções por avanços normais do jogo, por movimentos normais do jogo. Então, é basicamente isso, rapaziada. Não estou comparando o Gamadri do Zidane com o Atlético do Orival. Estou, enfim, tentando tirar pautas, tentando pegar referências, tentando mostrar que, mesmo com esses jogadores, o Atlético tem alternativas de jogo. Não precisa jogar sempre dessa maneira, sempre com esse mesmo esquema tático. Existem comportamentos que se encaixam, esquemas táticos que se encaixam e com essas características, com esses jogadores, acho que dá para jogar mais de uma maneira e eu estou buscando referências ao longo da história. A gente já viu o Real Madrid que ganhou e ganhou muito. A gente vai ver o Manchester United também que acabou sendo campeão de Jantos, um Wolverhampton com muito potencial. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o feedback de vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva que ajuda muito. Deixa like nos comentários, deixa de like, enfim, mais a opinião de vocês nesse vídeo é muito importante porque se não eu vou seguir fazendo, beleza? Como eu sempre falo, tamo junto, é nóis.